Do trabalho em casa, a transmissão de vídeo 4K e jogos online, a conectividade de alta velocidade é vital na nossa vida diária. Para fornecer ao cliente o serviço de alta qualidade de que necessita, os testes bidirecionais ajudam a melhorar as instalações da primeira vez e proporcionam uma leitura mais precisa da rede. Em vez de levar várias equipes, precisar executar vários testes ou lidar com inúmeros relatórios, O Fiber Complete da Viave combina tudo numa só conexão, num processo automatizado e num relatório consolidado. Os técnicos têm acesso à verificação automática de continuidade, perda de inserção e retorno óptico com feedback de passa-falha, teste de OTDR e medição de distância. O Fiber Complete também significa que não são necessários técnicos em ambos os lados do teste, permitindo que novos testes sejam implementados mais rapidamente. Inclusive, você pode testar bidirecionalmente a partir de um único dispositivo usando a funcionalidade de Loopback dos OTDRs da Viave. Seja mais inteligente em seus testes de fibra. Sejam Fiber Ninja. Descubra mais em ViaveSolutions.com